Muito boa tarde, pessoal, muito boa tarde, comunidade de estatística. Estou procurando aqui a abertura, vou botar aqui para vocês e já começamos. Acredita, acredita. Gaúcho nosso que está no céu, junto ao Fischer, perdoar e achar causalidade em todas as nossas correlações. Os boxplots nossos de cada dia nos dai hoje e que identifique os outliers para que possamos eliminá-los. Amém. É exponencial, né? Tecnologia exponencial. Modelagem estatística, a gente sempre vai errar. Acredita, acredita. Gaúcho nosso que está no céu, junto ao Fischer, perdoar e achar causalidade em todas as nossas correlações. Muito boa tarde, muito boa tarde, muito boa tarde. Como é que vocês estão, pessoal? Como é que vocês estão por aí? Para que possamos eliminá-los. Amém. Amém. É exponencial, né? Tecnologia exponencial. Modelagem estatística, a gente sempre vai errar. Então eu vou ficar descrevendo um pouquinho. Problemas técnicos, pessoal. Problemas técnicos. Acho que agora foi. Acredita, acredita. O palestrante de hoje é o... Junto ao Ficha Perdoai achar causalidade em todas as nossas correlações Os boxplots nossos de cada dia nos dai hoje E que identifique os outliers para que possamos eliminá-los Amém É exponencial, tecnologia exponencial Modelagem estatística, a gente sempre vai errar Aparentemente o sistema não quer colaborar conosco Quando eu falo que o sistema vai dominar o mundo Ninguém acredita, tá vendo? As máquinas vão dominar o planeta Vamos partir então para a biografia aqui do nosso palestrante E vamos partir para a live logo Porque está pegando fogo Ele é bacharel em arquitetura e urbanista Pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP Com graduação no Sanduíche pela Universidade de Roma La Sapienza e MBA em Data Science e Analytics pela ExalQ Como urbanista desenvolveu projetos em Manaus, Ceará, São Paulo, Paraná, Cabo Verde, entre outros Atualmente é analista de desenvolvimento urbano na AbraInc E o nome do incrível palestrante de hoje é Thiago Martinelli Seja muito bem-vindo, mestre, se é presente aí por gentileza Obrigado, Samara É bom que já deu o programa técnico no começo E não comigo, porque eu entrei um pouco mais de pânico Bom, queria agradecer a presença de todo mundo E do convite do professor Thiago A apresentação que eu faço hoje é o meu trabalho de conclusão de curso Do MD de Data Science da ExalQ Que o Thiago foi meu professor Foi aí que surgiu o convite E eu espero que seja uma boa apresentação Eu vou compartilhar a minha tela Acho que a Samara compartilha Então Vocês estão vendo? Foi Acho que a máquina está permitindo Foi Diz no que apareceu Pode seguir, mestre Bom Então Então Esse é o meu trabalho de graduação O nome é bastante explícito no tema Eu fiz uma modelagem de regressão multimível Na aplicação populacional A minha orientadora foi a Patrícia Abel Fiore Acho que é um grande nome da área Tive a aula dela ser minha orientadora E eu vou tentar explicar para vocês Como foi o trabalho Vou tentar bastante explicar como foi o processo do trabalho também E até terminologias O professor Thiago falou que Esse grupo é bastante eclético Então eu vou tentar ser o mais simples Mas o mais claro na explicação Tanto dos aspectos dos estudos urbanos Quanto da ciência de dados Então para isso eu vou me apresentar um pouco melhor Para entender por que eu fiz esse trabalho Esse trabalho é uma junção Entre a área de ciência de dados Com o de urbanismo Como teve essa apresentação Eu sou urbanista Eu sou graduado na FAOS Como arquitetura e urbanismo E eu já passei Aqui tem um pequeno resumo De lugares que eu já trabalhei E à direita os locais De projetos que eu já apliquei E nessa minha experiência de trabalho Era muito Eu vejo que ainda É muito incipiente o uso de dados Eu acho que até quando eu entrei Nessa pós-graduação Eu comecei a meter mais a cara no dado Mas os estudos urbanos Acabam usando pouco do dado A gente usa O mais relevante tipo de dado Que a gente usa Através do geocorçamento Que basicamente É o uso de dados Em análises territoriais Mas a gente acaba não usando muito Propriamente Ferramentas de ciência de dados Para melhor o entendimento E eu acho que isso precisa Ser alimentado Então o meu intuito em fazer Essa pós-graduação Esse MBA Era de adquirir Esse conhecimento de ciência de dados E jogar no urbanismo E esse trabalho de graduação Foi nesse sentido Foi um produto Para ajudar nessa questão Então ele nasce com dois objetivos Três, né? O primeiro é me formar mesmo Porque afinal eu estava na graduação E tinha que terminar Mas os outros dois Era fazer Contribuir para alimentar O uso de dados Nos estudos urbanos E o segundo Para fazer essa experimentação mesmo Desses dois campos de conhecimento Então eu vou tentar explicar Como primeiro surgiu Esse tema Para conseguir chegar nesse tema Eu procurei algumas referências De trabalhos que misturavam as duas áreas Nos dois campos E eu destaco três trabalhos Que eu acho muito interessante O primeiro trabalho é do MIT Ele faz uma análise das ruas De Boston Que tem mais caminhadas Quantas pessoas percorrem Os percursos de Boston Eles elencaram aqueles Que tem mais percurso E foram entender O porquê as pessoas Faziam mais aqueles trajetos Por que eles fizeram isso? Porque normalmente Esses caminhos Não eram os caminhos Os menores caminhos Então eles usaram os dados Primeiro para ver os caminhos Mais utilizados E depois para analisar A questão morfológica Desse caminhos A Patrícia Solis Faz um trabalho Bastante similar Ela procura os padrões De caminhabilidade também Para entender A questão da vitalidade urbana E o terceiro trabalho Que eu trago É um trabalho Que não é acadêmico Mas que eu acho bem interessante Que é do Brian Parker Ele faz uma análise Morfológica e populacional Para descobrir padrões urbanos Baseado na Jane Jacobs Vou falar um pouquinho dela Um pouco adiante E a partir desses padrões Que ele analisa Ele aplica técnicas Também com ciências de dados Para analisar questões urbanas Como qualidades Ou até criminalidade Violência urbana Então esses três trabalhos Me deram caminho Para onde ir Mas eu ainda não tinha O meu projeto de pesquisa Aí eu realmente recorria Ao urbanismo Eu só podia tirar do urbanismo Para aplicar na ciência de dados E eu recorro Como Parker A Jane Jacobs A Jane Jacobs Tem um livro Nos anos 60 Que ela faz uma análise Da qualidade urbana Nas cidades americanas Mas é um conceito dela Bastante aplicado No mundo inteiro E Na análise dela Ela destaca Quatro condições indispensáveis Para a qualidade urbana E uma delas É a densidade urbana Ela elenca que A questão da vitalidade urbana Está relacionada diretamente Com a densidade Por quê? Basicamente Pessoas atraem pessoas Então quando a gente consegue Fazer um centro populacional denso A gente faz com que tenha Um cotidiano de pessoas Naquele espaço comum Isso vai fazer com que outras pessoas Sejam atraídas Isso Qualifica o comércio Torna as ruas mais Mais humanas A gente utilizando esse termo Diminui a criminalidade Então você conseguir Juntar pessoas Para morar em um território Menor Então tornar um local denso Favorece com que aquele espaço Seja mais qualificado Lembrando também Densidade Para quem se é muito fora da área Densidade urbana É o número de pessoas Pelaquela região Então o número de moradores Por metro quadrado Por quilômetros quadrados Ou hectares A gente também A gente também A gente tem Então a Jane Jacobs Elenca a questão Da vitalidade urbana Essa questão O quão qualificado São os espaços públicos Naquela região Além disso Além disso Eu acho que tem Duas questões Muito relevantes Que a densidade urbana Traz no planejamento urbano A primeira É a questão Da infraestrutura Quando a gente consegue Fazer uma cidade Mais densa Mais concentrada A gente Tem um melhor uso Da infraestrutura A gente precisa Investir menos O que isso significa Se a gente consegue Intensificar A gente não precisa De uma grande rede De transporte Por exemplo Todo mundo vai morar Mais próximo A gente precisa De menos Questão de Infraestrutura De esgoto De água As questões sanitárias Energia Internet Então todas as questões Têm menos custo Porque o espaço Para ter correção Menores E até questões Como saúde Educação Então a gente consegue Colocar um grande centro Um grande hospital Que já Num centro denso A gente já consegue Dar esse suporte Se a cidade é muito espalhada A gente precisa De várias estruturas Hospitalares Educacionais E por último A questão do meio ambiente Se a gente consegue Concentrar a população Em uma região A gente não precisa Espalhar a região Essa questão Do espraiamento Da cidade Quando a gente Acaba tendo que Ocupar Um extenso Território Para produzir Habitação Então quando a gente Faz tenso A gente não tem Esse espraiamento Então a gente Tem uma influência Menor No meio ambiente Então a gente Acaba mitigando As questões ambientais Pensando que Eu sempre estou falando Aqui De centros urbanos Não estou falando De área rural Ou outros centros Que tem características Póricas Como centros históricos Ou outras Outras questões Acontece que No planejamento urbano Apesar dessa importância Da intensidade A gente não utiliza Ferramentas Que dimensionem A população A gente não tem Ferramentas Quantitativas Populacionais O planejamento urbano É basicamente Feito pelas leis urbanas Então o plano diretor Os alinhamentos Do solo Código de obras São regulações As legislações urbanas Que vão fazer O planejamento urbano E através dela A gente faz um direcionamento Se a gente quer Uma região mais densa Ou menos densa A gente faz isso Através de parâmetros Urbanos Então a gente pode Construir mais Naquela região Ou menos Esse direcionamento A gente já tem No planejamento urbano Mas não Um dimensionamento E aí que eu Achei que podia ser interessante Fazer esse trabalho Por que a gente não tem Um Um modelo Que a gente consiga fazer Um dimensionamento Daquela população Através de parâmetros Urbanos Por que isso? Se eu estou desenhando Uma regulamentação urbana Em determinada região Eu quero que seja Mais denso Se eu souber Estimar a população Eu consigo Dimensionar As infraestruturas Então em vez de aquilo Eu só saber Que eu quero Que seja uma alta Universidade Eu vou saber Vou ter uma ideia De quão denso Vai ser aquela região E aí eu consigo saber Precisa de uma escola Ou duas escolas Precisa de tanto De transporte Então esse dimensionamento Eu acho que poderia Se interessar No planejamento urbano E foi aí Que eu tive essa ideia De fazer um modelo Que eu tenha Com variável Resposta A densidade Então um modelo Que eu tenho Uma predição Populacional Através de algumas Variáveis explicativas Que eu julguei Que podia ser interessante Para a minha pesquisa O primeiro são os parâmetros Urbanos Que é aquilo que eu falei Da legislação Então são as características Edilícias Da região Aquilo vai ser mais construído Vai ser mais prédio Vai ser mais casinha Vai ser uma região Que não vai ocupar mais ou menos Então esses são os parâmetros urbanos A localização territorial Então há uma tendência Que os centros da cidade Sejam mais densos Que as periferias Os centros da cidade Normalmente tem mais prédios São áreas mais construídas As periferias são mais casas Então há uma tendência Nem sempre isso é verdade E as características Socio-econômicas Também com variável explicativa Então também tem Uma tendência De que em regiões mais ricas As áreas sejam menos densas Pessoas que têm mais dinheiro Comprar apartamentos maiores Casos maiores Aquela região se torna menos densa Que as regiões Que têm menos poder aquisitivo Com os casos menores Então eu julguei Que esses sejam os blocos Que eu podia procurar Minhas variáveis explicativas Já que a variável resposta Eu já tinha Eu queria fazer Um modelo de regressão Foi uma escolha pessoal Durante o curso Foi uma machine learning Que eu achei Interessante trabalhar Eu acho que ela Tem uma leitura Simplificada Ela tem uma aplicação Também mais fácil E eu achei que ela tinha Resultados muito interessantes E o meu objeto de análise É o município de São Paulo Por quê? Primeiro que eu moro em São Paulo Eu sou daqui Eu morei quase Minha vida aqui Então eu tenho Conhecimento da cidade Para trabalhar E o segundo É porque a gente tem Uma base de São Paulo Pública muito boa Eu queria trabalhar Eu queria trabalhar Com base pública Eu acho que Eu acho que A utilização Das bases públicas Para transformar Informação interessante Eu acho que a gente Qualifica essa oferta Das bases Hoje em dia A gente tem cada vez Mais bases interessantes Então esse foi O desenho Quando eu comecei A desenhar o modelo E aí eu fui olhar Que base eu posso usar Então quando eu olho Para a densidade Eu vou para a base Do IBGE Eu tenho IBGE de 2000 2010 Eu não tenho um IBGE atual O Censo está sempre Feito agora Está atrás de dois anos E ele vai ser Emetido só em 24 E eu não queria voltar Muito mais que 2000 Porque as cidades São muito dinâmicas Então se eu começo A voltar muito Para pegar Dados muito antigos Ela já tem uma outra Formação de cidade Que eu acho que Acaba atrapalhando Mais do que ajudando E tem a A densidade Ela está relacionada Ao de um interesse Do centro exercitário Isso vai ser importante Daqui a pouquinho Então eu vou explicar Um pouco O tratamento As variáveis Explicativas Parâmetro urbano Eu consigo pegar O IPTU O IPTU É realmente Aquela base Do imposto Do IPTU Mas para fazer o imposto Tem as características As características urbanas As características edilícias Então o tamanho De apartamento O número de andar O quanto que ocupa No lote Então tem todas As características Que estão na GMT Do lote Localização territorial Eu tenho Três definições Em São Paulo Que é centro expandido Que é a região Mais central Do São Paulo A divisão Por distrito E a divisão Por subprefeitura Distrito É uma subdivisão Das subprefeituras Para quem não conhece Estrela E tem as características Socio-econômicas Eu não encontrei Nenhuma base Que ligasse direto As características Socio-econômicas Eu consigo através Do IBGE Mas o IBGE Eu só queria deixar Como variável resposta Então Do meu experimento Eu não achei Nenhuma base Que me agradasse Na questão Socio-econômica Mas eu partiro Do pressuposto Que a localização Territorial Traz intrinsecamente As características Socio-econômicas O que eu quero dizer Quem conhece São Paulo Por exemplo Jardins É um bairro Nobre de São Paulo As características Do território Dessa região Mais central Também vão estar Do socioeconômico É uma região Mais nobre Os apartamentos São maiores É mais vertical Assim como se eu pegar Uma região Como Capão Redondo Já tem as suas características Socio-econômicas lá Sabendo que tem Essa terminação Territorial Então eu acabei Trazendo Intrinsecamente Unindo esses dois grupos De um só Bom E aí Como que eu Planejei o modelo Então eu tenho Uma base do treinamento Que são meus dados De 2000 Eu treinei Toda minha machine learner Toda minha regressão Com 2000 A densidade Em 2000 Os parâmetros urbanos Baseados em PPL De 2000 Localização territorial Carácter socioeconômica Também A partir do modelo Treinado Eu apliquei em 2010 Por que que eu fiz isso? Eu tenho os dados Eu tenho o PPU De 2010 A localização E aí eu consegui comparar A minha aplicação Em 2010 Me deu uma densidade Predita E eu comparei Com a densidade real Com o censo de 2010 Como eu experimento É uma pesquisa No aromática Eu achei mais sensato Eu trabalhar Com essa comparação Entre o que eu tenho Na realidade E o que eu tenho No meu modelo Então esse é o desenho Do modelo que eu tinha E aí Eu coloquei mão na massa Esse é um Quadro resumo Do meu trabalho Na modelagem Então basicamente Eu começo na definição Do problema Eu expliquei até agora A fonte de dados Por questão de dados públicos E eu extraí Essa lista de dados Em vermelho São os dados Que entraram No modelo final E nesse Azul Eu diria Ciano São Os dados Que não entraram No modelo Eu fiz Mais ou menos 10 a 12 modelos Que eu vou apresentar Só o final Então por que que eu fiz tanto? Eu comecei fazendo Modelos OLS E os modelos OLS Eu não consegui Que os resultados Tivessem aderência De distribuição normal Todos apresentaram E todos apresentaram Heterosedasticidade Se eu ler essa palavra É muito difícil Então Eu rodei mais ou menos 6 modelos OLS Porque eu estava Querendo que fosse Uma regressão Desse tipo E eu não consegui Então eu tirei dado Coloquei dado Mudei Eu quero o distrito Não Agora eu vou tentar Consente expandido Damifiquei Damifiquei E não funcionava Fui com o box cox Também Ele não Não tinha aderência E aí eu parti Para o modelo multinível O modelo multinível Eu consegui Resultados estatísticos Que Solidificavam Esse modelo Então eu fiquei Nesse looping Então testa modelo Coloca o parâmetro Tira parâmetro Ver se aquele parâmetro Faz sentido Acho que não adianta A gente só ficar No resultado estatístico Por exemplo Eu cheguei a colocar O valor de metro quadrado De terreno Que tem no PTU Mas eu tirei O modelo final Porque eu achei Que aquele Esse valor Ele serve muito mais Para fazer o imposto Do que para saber Realmente quanto vale O terreno Então achei que Como problema de negócio Aquilo não era muito relevante Não era muito relevante mesmo Então fiquei nesse looping Até achar o meu modelo Mais adequado Apliquei na base 2010 Coloquei para rodar Na base 2010 Tive o resultado E fiz análise O modelo final Que eu tive Foi esse Então foi um modelo De regressão multinível Que eu tive Como o nível 2 O distrito O nível 1 Variável Y Variável resposta Densidade As variáveis explicativas O CA E o TO Eu vou explicar Todos esses termos Ninguém tem pânico CA Coincente de aproveitamento O TO Taxa de ocupação Então esse foi o meu modelo Vamos explicar Antes Distrito Esse é São Paulo O cachorrinho em São Paulo Tem gente que fala girafa Para mim é mais cachorrinho Essas geometrias Que tem Vocês estão vendo Essa geometria Que tem um perímetro Em preto Essas são todas As subprefeituras Tem alguns nomes Delas Não tem Outros Se não Não está Leitura Se vocês repararem Dentro Do perímetro Tem algumas cores O mais claro Se vocês verem Bem no centro Tem sete Você vê que cada um Tem algumas corzinhas Dentro Cada corzinha Dessa é um distrito Eu testei E fazer Como eu falei Centro expandido Ou não expandido Subprefeitura e distrito O melhor resultado Foi distrito E faz muito sentido O modelo Eu acho que Quando a gente faz Um modelo Eu acho que É interessante entender Se aquilo está fazendo Sentido com a realidade Ou não Por que faz mais sentido Eu pegar um distrito Do que uma subprefeitura A gente tem Em São Paulo Por exemplo A Lapa Dentro da Lapa A gente tem O distrito De Perdiz e Jaguaré Que são completamente diferentes Sócio-economicamente falando Perdiz é um bairro Muito mais nobre Que de Jaguaré A gente tem Morumbi e Rio Pequeno No mesmo subprefeitura Então realmente É muito heterogêneo A subprefeitura O distrito Tem uma aproximação Muito melhor O distrito Também é o mais aproximado Que a gente tem Dos bairros O bairro Não é uma divisão Administrativa Do município Então o distrito É o mais próximo Que a gente tem Não é aquilo Mas tem algumas semelhanças Então esse é o nível 2 Que eu falei aqui Distrito Vamos entender O que é CAPO As variáveis Para ativas CO e TA TO e CA CA Essa figurinha da esquerda É o coeficiente de aproveitamento Ele basicamente É o quanto Que eu posso construir Em um lote Em matemática Dizendo Ele é a razão Entre a área computável E a área do lote O que isso quer dizer? Imagina que eu tenho um lote Um lote Um terreno De 100 metros quadrados Se eu tenho o CA1 Que é um parâmetro urbano Dado pela extração Eu posso construir Uma vez A área desse lote Então eu tenho um lote De 100 metros quadrados Quando eu construir A minha casa lá Ela tem que ter No máximo 100 metros De área construída Se eu tenho um CA2 Eu posso ter 200 metros quadrados Se eu tenho um CA5 Eu posso ter Era 100 metros quadrados Exemplo Então 50 metros quadrados Então o CA Acaba sendo a densidade Construtiva do lote O TO É a taxa de ocupação Esse desenho Acho que é mais fácil De entender Ele é quanto Ele está ocupando O terreno Em matemática Ele é a razão Da área de projeção Pelo terreno E ele acaba Oi? Oi, me surgiu uma dúvida aqui Esse CA Ele é Definido por quem? Pela própria Prefeitura do local Ou simplesmente Por quem está construindo? Pela prefeitura Isso vai estar Na legislação Da prefeitura Esses são aqueles parâmetros Que ele tenta Dimensionar Como vai ser a cidade Então você pega Você vai ver seu lote Aí você vai numa tabela Lá ele vai falar Para esse lote O CA é tal O TO é tal E outras características Que eu não trouxe aqui O BMA E outras questões Mas isso é trato Pela legislação Do município Caramba Obrigada Outra dúvida? Não, era só isso mesmo Era só isso mesmo Obrigada A coisa vai parando Dá um berro aí Foi muito Tá bom Pode deixar Inclusive esses desenhos Que eu trago É da legislação De São Paulo É o recorte São eles que fizeram Bom O TO Então é a taxa de ocupação Quanto que eu Quanto que aquela edificação Está ocupando o terreno Em matemática Ela é a divisão Entre a área de projeção Pela área do terreno Traduzindo Se eu tenho Por exemplo TOC 50% Eu posso ocupar Com uma construção Metade do meu terreno Se eu tenho 70% 70% do terreno Até 100% Eu não posso Ocupar mais Do meu terreno Mas nunca é 100% Porque a gente A taxa de ocupação É realmente Para as pessoas Não construírem Todo o terreno Se o CA Ele traz A densidade Construtiva do lote O TO Acaba tendo uma relação Com a verticalização Não é só isso Mas por exemplo Se eu tenho um CA alto Se eu vou construir Muito no terreno Se eu tenho um TO baixo Eu vou ocupar pouco Eu vou verticalizar Eu preciso construir Um prédio Então são esses Dois parâmetros Que entraram No meu modelo Além da densidade Que é a variável Resposta Como que eu cheguei Nos parâmetros Aqui é um resuminho Mais ou menos De como foi o tratamento O tratamento Do meu modelo Foi basicamente Por geoprocessamento Teve um tratamento Com tabela estruturada Mas foi muito Por geoprocessamento Aqui eu vou tentar Explicar bem rápido Só para vocês Entenderem um pouco Esse é o mapa Que eu tenho À esquerda É um pedacinho Que eu tenho de São Paulo Em vermelho Eu tenho setores Sensitários Setores Sensitários É uma geometria Que o BGE traz Em todas as características Do censo Então tudo Que a gente está Respondendo hoje É a sua idade Sexo Escolaridade Renda Tudo que tem lá No censo Eles jogam Para dentro Dessa geometria Com todos os moradores Dentro da geometria A geometria varia Muito de tamanho De cidade Então tem geometria Que pega Um vasto terreno Outro um lote Às vezes um pedaço Do edifício Quem é de São Paulo Conhece o Copan O Copan Tem três setores Sensitários Dentro dele Pergunta? Pergunta Agora do chat Do Flávio Librelon Tiago Tiago Você utilizou CAs e COs Vigentes em 2000 E 2010? Então Vou explicar agora Eu peguei retroativo Esses dados Eu peguei O que está construído Nesse lote E tirei o CA Eu não peguei Através da legislação Eu vou explicar Exatamente agora Um pouquinho mais claro Aí você continua Do Ivan de Oliveira Holanda O município É um subconjunto Do distrito? Depende do município Tem município Só município São Paulo A divisão administrativa É Na verdade A divisão administrativa É subprefeitura A gente tem Um centro administrativo Em cada subprefeitura De São Paulo Que atendem A prefeitura geral Aí dentro Da subprefeitura A gente tem só Divisões territoriais Só nos distritos Fazendo parte Só de uma administração Única Que subprefeitura Deu para entender? Se não deu para entender Você pergunta de novo aí Teve de novo Mais uma perguntinha Do Ivan também No tratamento de dados Você mexeu com os dados Categóricos Dados faltantes E etc Eu Eu acabei pegando O meu tato Categórico Acabou sendo No nível 2 Que é A localização No caso Distrito Distrito Ele é qualitativo Então Você faz parte De qual distrito Ele é uma qualidade Ele acaba entrando Só como um nível O resto Todos foram Dados Quantitativos Que é o CO E o PA E a densidade Na minha experimentação Eu cheguei a usar Por exemplo O centro expandido Que eu damifiquei Então foi necessária A damificação dele Para entrar no modelo Mas ele não entrou No dado final Quando a gente usa No multinível No sub No nível 2 Os distritos Eu não preciso Damificar Porque o efeito Na fórmula dele Acaba sendo direto Então não preciso Fazer o trabalho De damificação dele Mais alguma pergunta? Não O chat aqui Está bem tranquilo Pode prosseguir Qualquer coisa Eu não grito Tá bom Obrigado Bom Então Deixa eu pegar O nome do Fábio Que perguntou Espero que a sua resposta Seja A sua pergunta Seja respondida Agora Como que eu Teve o CA E o PO Se vocês verem Dentro de cada setor Eu tenho os lotes Pelo PTU Eu consigo pegar A área construída De todos esses lotes E eu consigo Dividir pelo terreno Também dos lotes Essa fórmula É o CA Então Eu não vou Na legislação E vejo quanto é o CA Eu vejo o quanto Do CA Está construído O quanto que na realidade Está sendo aplicado Aquele CA O TO Eu faço a mesma coisa Eu tenho a área Ocupada De todos os imóveis Dentro do setor Sensitário E eu divido Pela área do terreno Eu tenho o TO Dentro daquele setor Sensitário Por que eu não peguei A legislação Ou outra questão Eu precisei Para fazer esse trabalho Transformar Na maior geometria Que eu tenho acesso Eu não consigo fazer O trabalho direto Pela geometria dos lotes Eu preciso fazer O trabalho Pela geometria do censo Eu não sei Quantas pessoas Moram em cada lote Mas eu sei Quantas pessoas Moram em cada censo Então quando eu faço Esse CA Do censo Eu tenho A população do censo O CA do Censo Não, desculpa A população do setor Sensitário O CA do setor Sensitário E o TO Do setor Sensitário Então eu tenho Todos esses dados E eu Também acabo Normalizando todos Então eu tenho Todos Divididos pela área Dos terrenos Então eu não tenho Um problema De um setor Sensitário Ser maior ou menor Estão todos Nivelados pela área Do terreno Acho que eu respondi A pergunta do Fábio Se não Dá um berro aí de novo Eu também gerei Nessa questão Do geoprocessamento A densidade Por área construída Que é esse Cinzinho Mais clarinho E o índice De verticalização Densidade Pela área construída Peguei a população E dividi pela área Construída deles E o índice De verticalização Eu peguei a área Construída Pela área ocupada Eles estão mais clarinho Porque esse parâmetro Serveu só para o tratamento Dos dados Eles não entraram No modelo final Eu cheguei até A colocar em alguns modelos Mas eu não achava Que eles eram interessantes Como variáveis Para o meu modelo Eu achava que A questão do modelo A gente sempre É o problema de negócio E a questão do modelo Em si Eu achava que eles Não eram tão adequados Mas eles foram Muito relevantes Para o meu tratamento Por quê? Quando eu fiz Toda essa questão De o pensamento Eu fiz isso em São Paulo Inteiro Eu tive essa tabela Resultado Então eu tenho O código de setor Na primeira coluna A taxa de ocupação O CA O índice de verticalização Habitante Para o metro construído E a densidade de terreno Se a gente vê O habitante Para o metro construído O máximo Que eu tirei Era 53 O que isso significa? Significa que Eu estou falando Que em um metro quadrado Moram 53 pessoas Em um quadrado De um por um Eu estou tendo 53 pessoas Morando ali Isso claro Era o altilar Então uma coisa Muito errada No meu tratamento Eu fui ver Eu fui literalmente Ver ele Eu fui ver no mapa Então eu trago Três exemplos Desse tipo de erro Que encontrei Esse erro Era praticamente Um problema De geometria De dados Então Isso acontecia Quando eu tinha Um setor sensitário Que não tinha Sobre ele Os lotes Então eu puxava As características E delícias Mas eu puxava As características Populacionais Mas eu não tinha Nada de edilício Então eu explodia O número de habitantes Por metro quadrado Desses três exemplos O do meio Para vocês terem Tinha 37 moradores Por metro quadrado construído Ele não pega Quase nenhum lote Ele pega alguns Rabichões Alguns cantos Ele ainda pega Esses rabichões Porque eu fiz um tratamento Eu pegava Tinha uma fórmula De quanto Como vocês podem ver Eu da esquerda Por exemplo Ele pega um pedaço Do lote Isso era uma matemática Que eu fiz Se ele pegava Até 70% 70% ou mais Do lote Ele absorvia Toda aquela característica Entre 30 e 70 Ele pegava Proporcional E a parte de 30 Ele nem pegava Então eu acabava Tendo esse erro Que era claramente Um erro dos dados Não era um erro De Não era um problema Do negócio Da minha pesquisa Lembrando Que eu peguei Só assentamentos formais O IBGE Me dá essa informação O que eu quero dizer Eu não pego Favela Curtiço Assentamentos especiais Então Quilombos Aldeias indígenas Eu só pego A cidade formal Porque a cidade formal Que é principalmente Regida por esses parâmetros Urbano As outras questões Teriam que fazer Modelos próprios Bom Como que eu solucionei Essa questão de outlier A primeira coisa Que a gente aprende Ciência de dados É não elimina outlier Eu eliminei outlier Por quê? Porque como eu falei Esse não era um problema Que eu tinha um caso Que fugia da regra Eu tinha um erro Na minha base Eu tinha um erro No tratamento Que eu não conseguia solucionar De uma forma Eu não conseguia pegar Todos esses erros Manualmente E solucionar Então eu tive que Eliminar De uma forma estatística Eu eliminei 5% Dos maiores observações Das maiores densidades Que foram construídas E das menores Eu tirei as pontas Deles Para ficar com o miolo Então o gráfico Da esquerda Eu tenho O grau de verticalização Aquele índice Que eu criei E a densidade Para construída Vocês veem Que eu tenho Aquele pontinho Lá em cima À esquerda É aquele pontinho De 50 e poucas Pessoas Métro quadrado Ele tem um grau De verticalização De menos de 5 andares Então claramente Tem uma coisa Uma anomalia Uma coisa errada No meu lado Não é um dado Que sai Um dado obtido Que é muito diferente Do resto É um erro Dos dados E aí A direita Eu tenho Após o tratamento Então após o tratamento Eu tenho uma base Muito mais factível Eu ainda tenho Uma densidade alta 0,25 0,25 significa Que a cada 4 metros quadrados Eu sou morador Então imagina Você ter uma família De 5 pessoas 5 metros quadrados Aquela casa tem 20 metros quadrados Ainda é alta Mas é muito mais factível Que 50 pessoas Morando em um metro quadrado Então após o tratamento Eu tive essa mudança O máximo que eu tinha Era 0,21 De habitantes Por metro quadrado Então a base Era mais Solidificada Acho que dava Para passar mais Para o tratamento Mas eu também lembro Que isso era o trabalho De final de graduação Então tinha uma Meditação de tempo De recurso Então foi O que eu achei Mais adequado Com a minha orientadora E a minha orientadora Como é a Patrícia Belfiore Porque ela falava Que estava boa Eu estava muito feliz Bom Então voltando Para o modelo A gente tem um Voltando lá Antes da explicação Distrito Setores censitários Tem cidade C.A.T.O. Bom Modelo de recreção Multinível Agora a gente está Bem na parte Da ciência de dados A gente não tem O stepwise Na modelagem Multinível Que é aquele Algoritmo Muito bom Você joga lá Todas as suas variáveis Ele já vai te dar Quais que estão passando Pelos parâmetros Estatísticos Quais são Estatisticamente Significantes Ou não Como a gente Não tem isso Multinível A gente tem que fazer A estratégia Stand up Que é Passo a passo A gente vai acrescentando Vai do modelo Mais simples Acrescentando informação Vendo se todos Os parâmetros Estão passando Para ver se ele Estatisticamente Faz sentido ou não Estatisticamente É significativo A gente começa Pelo modelo nulo O modelo nulo Não tem nenhuma Variável explicativa Ele vai ver Se existe Variabilidade Da densidade Entre setores Em outras palavras Ele vai ver Se estatisticamente Ter esses dois níveis Sempre que o nível 2 É um distrito Ele estatisticamente É significante Então tem a fórmula básica Aqui em cima Eu não vou entrar Em todos os detalhes Eu acho que Eu vou entrar bastante Mas eu tenho A fórmula básica E a tabela de baixo A segunda A gente vê O pi velho Dos dois Tem que ser abaixo De 0,05 Ele tem tanto 0 Que ele nem aparece Então ele passa Aí a gente tem O log leak E outras questões Que é mais comparativo Até de modelo Inclusive eu escolho Esse modelo final E esses parâmetros Pelo log leak O que é o maior log leak Que em português É o famoso Máxima vera similhança Então essa foi a minha escolha Por que eu escolhi Esse modelo final De acordo com os parâmetros Que eu achei mais adequado Do urbanismo Então o modelo nulo Passou Graças a Deus Eu precisava me formar E o modelo tinha que funcionar Bom Se o modelo nulo passa A gente coloca os interceptos aleatórios O TO e o CA Aqui a gente está vendo O efeito aleatório De intercepto Quando eu faço o modelo E vejo o que o modelo está dando O pi velho do TO Não passa Ele é acima de 0.05 O que isso significa? Que ele não é estatisticamente significativo Eu acho que é interessante entender Por que ele não passa Ele não passou na matemática Mas por que ele não passa Na questão do urbano Faz muito sentido Na verdade O TO Como eu falei lá atrás Ele tem uma relação Direta com a verticalização Então quando a gente tem Um TO muito baixo A gente verticaliza Quando o TO é mais alto Você fica aqui Ele tendencia a ser menos da escala Claro que isso varia muito Com o coeficiente de aproveitamento O CA E por que o TO não passa no modelo? O modelo tem o meu coeficiente De aproveitamento Construtivo E o TO Aqui eu trago dois exemplos clássicos Aqui é o mapa São Paulo Moema O bairro de Moema Que a gente tem edifícios De mais de 20 andares Bastante E a gente tem Uma densidade de 9 mil habitantes Por quilômetro quadrado Então Nem é muito densa a região E a gente tem Barcelona O bairro de Eixampo Que a gente tem Uma verticalização de mais ou menos Oito andares E uma densidade de 35 mil metros quadrados 35 mil habitantes por metro quadrado O que isso significa? Que verticalizar Não significa densificar E isso a matemática mostrou E a realidade mostrou Então faz muito sentido O TO não ter entrado Porque quem vai me dar Se é denso ou não É o CA E aí só como uma curiosidade Porque eu já tinha feito Uns 12 modelos Eu fiz um modelo só com o TO O TO passa Quando eu faço só com ele Ele se torna estatisticamente Significante Por quê? Porque para densificar Eu preciso de alguma verticalização Mas quando eu coloco o CA Que ele traz o coeficiente De aproveitamento O coeficiente Quanto que eu estou conseguindo No lote A verticalização Já não é mais relevante Então faz muito sentido Para a questão do problema Da pesquisa Que o TO não passe Bom O TO não passando Refaço a mesma etapa Do spin-up E agora só com o CA O CA passa Muito bom Vou conseguir me formar Que velho Todos aparecem 0.05 Eles não aparecem no gráfico Eu até coloquei Na base 10 Em um dos meus experimentos Menos Acho que era 20 e pouco 30 e pouco Aqui para ficar mais bonitinho Só que eu usei O bando de zero Então passou E aí eu vou para a última etapa Que é o modelo final Que eu também coloco Os efeitos de inclinação No intercepto E aí passa novamente Passa tanto o CA Que é a tabela de cima Quanto os efeitos aleatórios Também passam Então todos passaram O modelo estatístico Ótimo Vou colocar o modelo Para rodar Tenho a fórmula A fórmula básica É essa Desculpa A fórmula básica É essa aqui embaixo Então eu acabo Tendo densidade Ela é igual a 0.027 Mais os efeitos aleatórios De intercepto Mais 0.015 Vezes o CA Mais o efeito aleatório De inclinação Vezes o CA Mais o erro E diossincrático Esses são os erros aleatórios Os efeitos aleatórios O meu modelo Tem o nível 2 distrito O nível 1 setor sensitário Sinto a variável X Só o CA O pior não passou E a variável Y Densidade Ótimo Bom Agora eu vou rodar realmente Ah desculpa Aí Só para vocês terem uma noção Como foi o meu LL O meu log link Comparando Então as duas barras Lá de baixo Comparando o meu modelo Esse mais cinzinha Com o modelo LLS A gente vê que o LL já é mais alto Faz sentido Passando os testes estatísticos Que faria sentido Colocar dois níveis Então O modelo tradicional De um nível Tem menos LL E conforme eu fui colocando Mais uma variável Mais um efeito O LL aumentou aos poucos Sendo de cima O meu final O meu modelo final 22.778 Bom Coloquei O modelo Para treinar Aqui eu só estou falando De dois mil Não cheguei em 2010 Esse é o resultado Que eu tenho Da densidade Dessa densidade No eixo X E os meus fitted velhos Que saiu do meu modelo No Y Quanto mais 45 graus Melhora o modelo Melhor ele está A predição vai ser melhor Vocês veem Que eu fiquei muito decepcionado Quando eu vi esse gráfico No meu estudo O modelo Claramente Não vai fazer uma boa predição Ele tem uma queda Absurda Muito rápido O modelo da esquerda Da direita É o mesmo Eu coloquei o modelo Da direita Na base log 10 Simplesmente Para a gente Ver esse enxame De pontinho Lá embaixo Então quando eu jogo Ele no log 10 Eu consigo ver Aquele enxame De pontinho E a gente vê Que não tem nada Perto de 45 Esse segmento roxo escuro Ele demonstra A tendência dos pontos Aqui eu acho Que eu preciso lembrar Qual é o intuito Dessa pesquisa Essa pesquisa Eu não queria chegar No modelo Que eu ia usar Em São Paulo Eu queria fazer Uma pesquisa Eu queria alimentar O uso da ferramenta Então eu respirei fundo E falei O modelo não é ideal Mas ele É uma provocação Para outros modelos Então Ele vai dar Uma predição ruim Não usem O modelo profissionalmente Apliquei no mapa Então esse é o mapa De densidade Você vê Da esquerda A densidade real Da direita Do meu modelo Aqui é bem mais escuro A região leste Norte Ele é bem mais escuro Eu estou errando Normalmente para cima Eu consigo calcular A população Tem muito branquinho Esses branquinhos Sairiam Ou ele é Rural Favela Ou ele sai No tratamento Por isso Tentando manchas Brancas Então Aqui a população real Da esquerda E a do meu modelo Na direita A população real Dos setores Que entraram no modelo É de 8 milhões De pessoas Aqui o tibio É de 9 milhões A diferença É de 1 milhão Que já é É muito Mas se eu pegar A diferença absoluta Isso é Somar Sem um negativo Positivo Eu chego a 2 milhões E 700 mil pessoas Então eu erro de 30% Da população Eu erro muito Bom Esse é só o meu modelo De treinamento Coloquei para rodar Em 2010 O modelo vai estar Errado Vai estar ruim A predição A gente já sabe Então eu tenho O mesmo gráfico Agora repetindo Na aplicação Colocando o modelo Para rodar Eixo X A densidade Eixo Y A predição Mesma coisa Da esquerda Da direita O mesmo gráfico Só que da direita Joguei na base 10 Para ver Esse enxame De pontinho Como que sai Está muito longe De ser 45 graus Então vai ser um modelo Que vai ter uma predição Runda Densidade real A esquerda Densidade real A direita 2010 Modelo rodando Mais escuro Sempre estou errando Para mais Vendo a população Eu tive um erro absoluto A população errada De 8 milhões Meu modelo Deu 11 A diferença absoluta De 3,5 milhões De pessoas Quase 40% De errar Se alguém usa o meu modelo Para fazer um planejamento urbano Vai errar muito Está tudo bem Isso é uma pesquisa Dentro de uma pós-graduação Que tem o intuito Realmente provocar O uso das cintidades urbaninas Está tudo bem esse erro A gente precisa entender Como melhorar Tem algumas questões A dificuldade de melhoramento Tinha uma baixa proximidade Dos resultados O tratamento De geoprocessamento Que eu mostrei lá em cima Ele é bastante trabalhoso Para fazer Por exemplo Aquele 5% Que eu tiro Talvez possa ajustar melhor Ajustar algumas regras Matemáticas Do geoprocessamento As geometrias São bem complicadas As geometrias de 2000 Ainda é mais complicada Do que de 2010 Para cada vez As geometrias Estão dividindo o lote No meio Não devia Então tem bastante geometria Inconsistente E acho que também Valeria mais permitação Procurar novas variantes Explicativas Eu fiquei só com uma Só com o CA Muito provavelmente Colocando mais variantes Variáveis explicativas Eu conseguiria Um rendimento muito melhor E tem uma questão Que a base Desatualizada Também É para melhorar Não adianta fazer Uma predição De 2000 Para aplicar em 2022 Hoje em dia Quanto mais próximo Como a cidade É muito dinâmica Quanto mais próximo A gente tem do atual Mais certeiro A gente vai ter Então a gente precisa De sempre Uma base Estar o mais atual Possível Mas eu acho Que os dois objetivos Que eu falei Lá no começo Eu alcancei Eu demonstrei Uma utilização De uma técnica De ciência De dados No urbanismo Para colaborar Com a discussão Então Colaboração De modelos Preditivos No planejamento Urbano Bom O meu TCC Acaba aqui Mas Como eu estava Com o modelo Já pronto em mão Eu fiz coisa a mais É isso A gente não tem A gente já tem Pouco horário livre A gente ainda Brinca mais Com o que a gente Está na mão de trabalho O que que eu fiz Eu tinha uma base Uma base Já estava treinada Em 2000 Eu que eu apresentei Para vocês até agora Eu apliquei Para os dados urbanos De 2022 Porque eu tenho Entrando que os parâmetros Urbanos Eu sempre pego de PTU Saber Como está construída Aquela região Então eu peguei Meus dados de 2000 E apliquei em 2022 E tive a densidade Perdida para 2022 E eu criei Um novo modelo Agora com os dados De 2010 Eu tenho um modelo Treinado em 2000 Um modelo Treinado em 2010 Apliquei os dois Nos dados de 2022 E tive uma densidade Perdida em 2022 Com cada modelo E fui comparar eles Então essa é a comparação Eixo X Modelo de 2000 Y 2010 A gente vê Que está mais próximo De 45 graus Tiago Isso é bom Não Ele só tem o mesmo Viés de erro A gente já viu Que no modelo De 2000 Tem aquele erro Que faz aquela caída Então o de 2010 Tem um viés Muito parecido Porque eles acabam Com o resultado parecido Aí olhando o mapa Da densidade É mais parecido Até Não tem uma Aploração Muito Diferente A gente tem uma Região Mais ao norte De São Paulo Mais escura No modelo de 2000 A zona leste Também E aí população Que é mais fácil De ver Mais fácil De contar O meu modelo De 2000 Tem um resultado De 11 milhões E o modelo de 2010 Que é o resultado Também de 11 Nossa Tiago Você errou 3% É pouco Não A diferença absoluta Deles É de 14% Então 1 milhão e meio E aí como uma base De comparação A gente tem o modelo De IBGE de 2001 A população estimada Que é de 12 milhões Não serve tanto Comparando Porque a população Estimada de IBGE de 2021 É a cidade inteira E o meu modelo Pega uma parte Do setor censitário Então Mas é só uma referência Só uma comparação Bom É isso Espero que todo mundo Tenha entendido Tem pergunta Aqui tem o QR Code Do meu LinkedIn Se quiser adicionar E eu tenho um site Que são os trabalhos urbanos Como acabei de acabar Essas cenas de dados Todos os meus trabalhos Autorais Ou profissionais No escritório Estão lá Então agora Eu pretendo colocar Trabalhos que lhe Com eficiência de dados Inclusive Esse trabalho de graduação Vai entrar lá Em algum momento E os outros que vieram Se vocês quiserem Acompanhar o site E o meu LinkedIn É isso Dúvidas? Dúvida não tem não Teve só aqui Um comentário Do mestre Eric Falando que Outlier Seria alguma propriedade Do Silvio Santos Mas a live foi incrível É um assunto Um assunto bem interessante Não é muito O que a gente Costuma ver por aqui Mas que Implica diretamente Com dados Com isso tudo Afinal Está tudo interligado Sim E eu acho que As áreas Que demorarem muito Para começar A incorporar Dado Enfim Vão estar Andando para trás Hoje a gente Tem uma Isso tudo Que eu fiz Foi com dado público Foi uma coisa Simples Para um aluno Que está aprendendo A área Então a gente consegue Cada vez mais Usar isso Para realmente Utilizar Para melhorar Então esse foi um exemplo E fazendo esse exercício Essa pesquisa Saíram três ou quatro Projetos Que eu pretendo fazer Pessoais Que estão ali engavetados Quando eu tiver um tempo E um livro Eu pretendo fazer E começar a colocar em prática Eu acho que toda a área Precisa começar a usar A gente tem muita ferramenta A gente tem muita forma De aprender hoje Vocês estão aqui O Thiago É um professor que eu tive Que me convidou Tem muita forma De aprender E tentar utilizar Sim, é isso O conhecimento Os dados Está tudo aí De graça Só a gente saber Onde procurar Só a gente se empenhar Mas muito obrigada Pela live Teve aqui um comentário Do Luiz Inácio Sampaio Silva Falando que a live Foi excelente E foi mesmo Muito obrigada Pela live Continua um tempinho Aqui para a gente Ótimo Tivemos vários comentários Aqui Vênia Valdevino Parabéns Sua apresentação Foi muito didática O Luiz Inácio De novo É bom para criar Um indicador Para a área de projetos E desenvolvimento Foi show Aí o Bruno SP Parabéns, Thiago Ótimo trabalho E apresentação Obrigado 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 pelo convite De novo Acho que é sempre legal Porque Eu, por exemplo Antes de entrar Antes de começar a entrar Eu ainda estou engateando Na área Mas Eu também não sabia Muito como usar Então acho que Ficar assistindo Ver o que acontece Como os outros usam A gente começa A ter ideias Também Como eu falei Aqueles quatro Três primeiros trabalhos Que eu ouvi Eu falei Nossa Mas Por que que não estamos Usando mais O que a gente está usando E acho que Esses momentos Servem para isso Então é sempre um prazer Ficar Entrando um pouquinho Porque O próximo eu Vou estar assistindo alguém Não, mas é exatamente isso É sempre um network A gente aprende A gente ensina E assim vai Mas é isso aí Mestre Muito obrigada Senhora Você é sempre bem-vindo Para estar aqui de volta Para só marcar um dia Que a gente vai estar aqui Para receber você Muito obrigada Pela live Obrigado Obrigada Obrigada pessoal do chat Obrigada Obrigada Obrigada